Chega livre paraquedismo, dominhão de muita nuvem, sou o Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Sempre mais alguém querendo jogar no avião a 200 por hora, dessa vez o cara é esse aqui, o Vinícius. E aí, Vinícius, tudo bem, meu brother? Sou Zaquinha, vou levar você para curtir esse voo de paraquedas. É o primeiro? Primeiro. De vários? De vários. Aê, garoto, de onde você veio? De São Paulo. São Paulo, Vila Formosa. E aí, o que é esse aqui? Conta aí para a gente. Meu clube. É o clube? Motoclube. Motoclube? Como chama? Escória da Imundice. Escória da Imundice. Se juntou com o R da Imundice. Agora tu completa o time. E aí, Vinícius. Bora, garoto. Vai. E aí, Vinícius. E aí, Vinícius. E aí, Vinícius. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal